Tocar um sucesso aqui, não é muito sucesso não, mas sucesso é pra nós, é isso. Essa paga a pau e eu quero ver você também falando só por nós, hein. Essa é pra todos os que me lembram, viu? Ela é a triste, ela faz pena, ela mete uma pressão, me joga na minha peça, não engana não. Feito pó pra mal, atrás dela devolve um braço mal, só uma limita em narco, ela é a pau. E eu maluco no chaveco, era o fim de não ouvir, mas eu fiz o óleo bruxa, agora eu já explico. Sua vez que sou um dia, tá montado, caldo errada, ouve aceita de uma vez, ou nada nada. Você disse que não me ama, você disse que não me quer, só fica pagando pau. Olha que é, todo dia que eu te adoeiro, exatamente igual. Você finge que não tenha, mas eu furo paga pau. Você foi paga a parede, essa paga pau. Nossa senhora, tá montado, fica bem. Ela é a triste, ela faz pena, ela mete uma pressão, me joga na minha peça, não engana não. Feito pó pra mal, atrás dela devolve um braço mal, só uma limita em narco. Ela é a triste, ela mandou um chaveco, era o fim de não ouvir, mas eu fiz o óleo bruxa, agora eu já explico. Sua psicologia, tá montado, caldo errada, ouve aceita de uma vez, ou nada nada. Você disse que não me ama, você disse que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é, todo dia que eu te adoeiro, é exatamente igual. Você finge que não tenha, mas eu furo paga pau. Você disse que não me ama, você disse que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é, qual é que é, todo dia que eu te adoeiro, é exatamente igual. Você finge que não tenha, mas eu furo paga pau. É isso aí Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei com você, não sei mais viver Tô de cara com você, tô de cara coração Não sei ver o que eu vou pensar De jogo, só em coração Além de você, ó, essa coisa é essa Só você, vem pra mim, vem pra nós Epa, chato, e vai na cota Me digo que é meu papo, ela nem pensamento Me digo que é meu papo, esse jeito não aguento Tem coisa onde não tem, tem coisa onde não fui E eu não estou a mim, sem você não sou ninguém Eu tô de cara com você, tô de cara com você E o que? Me apaixonei, você não quer mais viver Tô de cara com você, tô de cara coração Não sei ver o que eu vou pensar De jogo, só em coração Me diga o que é meu papo, ela nem me investiga Me diga o que é meu papo, ela nem me investiga Me diga o que é meu papo, ela nem me diga Me engana sem amendo, só me ver diferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei com você, não sei mais viver Tô de cara com você, tô de cara coração É isso aí, valeu pelo prestígio de apocândia Abraço! Dá praia!